Bem pessoal, pausa do engarrafamento. Cheguei muito tarde, estou com fome, então vou fazer uma comidinha de pobre, tá? Então estou fazendo aqui um miojo com ovo frito na margarina ou manteiga, óleo, azeite, eu fiz na margarina mesmo. A margarina é a cola que eu gosto. Estou fazendo um miojo aqui, primeiro eu boto um pouquinho de água, né? Deixe ferver. Uma gotinha de óleo. E uma vez na vida eu estou na morte, tá pessoal? Uma vez por mês. Porque esse tempero é veneno, tá? Mas como eu cheguei tarde do trabalho, tudo engarrafado, eu vou usar ele mesmo. Se você fizer só o macarrão, você pode só passar ele na manteiga e botar orégano e salsinha desidratada, fica pronto para comer. Mas como eu não como isso sempre, uma vez por ano, que cheguei tão tarde do engarrafamento, então esse é o almoço de pobre. Então já está pronto, vai ser minha janta miojo e ovo frito. Quem gostou, quem é humilde, dá o seu like. Quem gostou, quem é humilde, dá o seu like.